Na sua fé o árbitro, leva o apito a boca, é hora do show, décima terceira rodada, tá valendo, tá on, para as duas equipes na tela aqui do nosso futebol, Botafogo e Aparecidense, vem mais uma vez o Botafogo recuperando a bola outra vez, a distância é média, vem o chute pra fora! Matheus Anderson, do lado esquerdo tem o Zé Mário, prefere fazer tudo sozinho, Pedro Henrique faz a defesa! Jogada interessante, chega o David com um pouco mais de espaço, o Zé Mário atrasado, a bola ali cruzada em direção ao gol, vem o Netinho, jogou essa bola fechada, vem o toque pra fora! Mais difícil. Já já você completa porque o Ricardo Luiz chegou, colocou essa bola pra trás, tirou o Mariotto, voltou pro Bismarck, pra fora do gol! Vem o Botafogo, tem a chance pelo alto, pintou o cruzamento, fechado! Gol! Gol! Do Botafogo! Muito obrigado aí, transmitindo aqui pra você, vem o lance pelo alto, o toque de cabeça, a bola se perde pela linha de fundo, tem espaço agora o Renatinho, será que vai daí? Não, ele prefere o tapa pelo lado direito, o cruzamento, ficou ali um pouco à frente! É, e aí o giro pro lado esquerdo, pra tentar o espaço, vem o cruzamento, nada, vem o chute, se atira por ali, o Mota! Defesa importante, se candidatando, vem na perna direita, direto pras mãos do Mota! O Wesley Dias não teve domínio, então vem o Alex Henrique pra dar o tapa, do lado o canhoto, é a parecida e se chegando! Colocando, chute pra fora! Deixa mais atrás, trabalha o Botafogo, ia buscar a ultrapassagem do Zemario, preferiu o bate colocado, direto pra fora! A conversa do Lucas Balotti, árbitro da partida, então o escanteio recupera, vem de novo, fechadinho, olha o toque pelo alto! Gol, 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 da Aparecidense! Já já o Kleber fala, porque já tem resposta, vem o cruzamento, o toque de cabeça pra fora! O tapa clareando do lado direito, será que vem pelo alto mais uma vez, o cruzamento na cavada, o toque! Espetacular, Pedro Henrique! É a Aparecidense, agora já resignada com o empate, o cruzamento por baixo, vem o toque! Gol! Do Botafogo! Botafogo vai girando ela no campo ofensivo, é fim de papo no Almeidão! Vence o Botafogo, vitória do belo, na marra, na perseverança, na insistência! E aí E aí E aí